Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade no aplicativo do Next. Muitas pessoas me perguntando, Leandro mudou o aplicativo, mudou o aplicativo, mudou sim. Vamos ao Next então, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, vocês estão vendo, esta é a cara do Next, esta é a nova cara do Next, conforme vocês estão vendo no vídeo, né? E tem o meu nome completo, a minha fotografia, Next, ajuda, sininho ali, tá? E nesse olhinho aí, o saldo na conta do Next. Saldo extrato, novo, porque antes você não tinha a opção de ver a poupança, agora ele abre conta corrente e do lado aí, poupança, então eu clico em poupança, né? Vai mostrar o saldo que eu tenho, no caso, em poupança, tá? Então, ali você vai enxergar isso. Em conta corrente, você clica e vai ver a movimentação que você tem. Essa é uma das novidades que aconteceu na atualização do novo aplicativo do Next, tá? Transferência, você já sabe como faz, pra mim ou pra outra pessoa, normal, tá? Pagar contas, também a mesma coisa, não houve mudança. O que muda aqui, você pode fazer débito de veículos de São Paulo aqui e pagar Codibarras, tá? Então, você pode jogar por Codibase e pagar débito de veículos de São Paulo também aqui no aplicativo do Next. Recarga de celular, né? O novo número, meus contatos, meus números, você pode fazer recarga aqui também. O cartão, no caso, você pode ter o cartão do Next aqui, na modalidade débito e crédito, o meu aqui é o internacional, tá? E aí tem as funções, no caso, características, senha, Google Pay, Samsung Pay, trocar de cartão, cotação do dólar. Aqui é uma novidade que entrou aqui, você pode escolher, por exemplo, a cotação do dólar do dia 1º de março, vamos colocar até o dia 20 de março e pedir pro Next mostrar quais são as variações do dólar no momento do fechamento da fatura. Então, observa que desde o dia 2 de março, o dólar 4,73, 473, 477, 487, 489, no dia 12, 5,14, depois no dia 16, 5,20, se fosse ali o Next, fecharia com média aí, né? No dia 17, 5,31, olha a loucura, no dia 18, 5,38, olha que tortura, hein? Depois no dia 19, pirou a cabeção, né? Foi pra 5,41, no dia 20, caiu pra 5,29. Então, você tem aqui a informação da cotação do dólar no seu aplicativo do Next, muito legal, né? Essa nova fase de mostrar pra gente a cotação do dólar, tá? Os mimos, né, que tem no Next, que é onde o pessoal mais gosta do Next, é usar os mimos que o Next tem, então, no caso, livraria cultura, aí você vai navegando aqui, transporte, alimentação, games, compras, e assim você escolhe o que você quer, tá bom? Objetivo, então você pode cadastrar aqui no Objetivo, tá bom? Criar um objetivo novo na sua conta do Next, tá? Você tem o Flow, que é uma novidade aqui também, que você cria aqui o Flow, e ele vai mostrar pra você quanto você planejou, quanto você já gastou, quanto você ainda pode gastar, quanto você gastou mais ainda, né? Quanto você gastou a mais. Então, o Flow vai mostrar pra vocês todas as compras, informações que você quer aqui no Flow, tá certo? Investimentos, já temos vídeo falando dos investimentos do Next, aqui você tem como, por exemplo, nos investimentos do Next, poupança, tá bom? Next, alocação arrojada, aí você clica, né, novo investimento, vai abrir novos investimentos no Next pra você, como o Next CDB, fundos, vários tipos de fundos que o Next tem, e poupança também o Next tem no seu aplicativo. Crédito, você pode simular um crédito, caso tenha aqui no aplicativo do Next, eu, pra mim, não tem. Vaquinha, né? Já temos também vídeo falando da vaquinha aqui, você pode criar no máximo o número de 5 vaquinhas, participação por vaquinha, 50 pessoas, o valor máximo de cada vaquinha, 10 mil reais, e o valor máximo por pessoa, de 5 mil reais. Proteção, é novidade no Next também, que é o plano odonto, né? Você pode contratar o plano odonto aqui, a partir de 45 reais por mês, você pode simular aqui o plano, é pra mais de uma pessoa, e ter um benefício maior, fazendo o pacote anual, tá bom? Comprovantes, você retira aqui também os seus comprovantes, trazer o salário pro Next, tá? E ter os benefícios trazendo o salário pra conta do Next também. Depósito e saque, transferir do Bradesco, transferir de outros bancos, caixa eletrônico, agendar saque, consultar saque agendado e efetuado. No menu ajuda, você fala com o robô do Next, tá? E logo mais com o atendente. Então, essas são as novidades do Next, reorganizar o menu, configuração do aplicativo, termos e condições, e sair, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá certo? Gente, tá aí a novidade do Next, um novo aplicativo com novas funcionalidades, vocês sabem que o Next é uma conta 100% digital, com o Next você não paga tarifa nenhuma, em fazer transferências, pagamento, tudo grátis. Você pode ter saque nos caixas do Bradesco, saque nos caixas 24 horas, totalmente grátis. O Next tem os cartões na modalidade internacional Visa, e também Visa Platinum, que tem benefícios dentro da plataforma da bandeira Visa, além de pontuar 1.5 por dólar gasto, e os pontos ser transferidos para o programa Livelo, tá? Então, o Next é uma conta digital completa, onde você também pode fazer saques em dólar ou euro, nos caixas do Bradesco, nos ATMs Bradesco, selecionados, logicamente. Eu já fiz um vídeo mostrando, fazendo saque em dólar nos caixas do Bradesco, vocês viram, acompanharam esse vídeo, não é verdade? E tudo que tem uma conta digital, o Next tem também. E você pode abrir a conta totalmente grátis, sem nenhuma tarifa. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, mais um vídeo do Next, para vocês degustarem aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para as cidades, eu quero mandar um abraço pessoal aí, de Campo Morão, um abraço para vocês, o pessoal de Vaiporã, ligados aqui no canal, o pessoal de Floripa, ligadinhos aqui no canal, a galera do México, ligados aqui no canal, recebendo novidades aí, aqui no canal também, um abração para todos vocês, o pessoal de Porto Alegre, um grande abraço para vocês, o pessoal de Poços de Caldo, eu estive aí, um abração para todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!